E agora a gente continua aqui falando de coisas mais gostosas, de guloseimas. E hoje a nossa culinária rural, o nosso querido Fábio Almeida, vai mostrar pra gente um prato muito especial, que está recheado, aliás, misturado com amor e afeto. Quer ver? Várias doses de afeto, inúmeras gramas de carinho, quilos e mais quilos de amor. Essa receita pode até parecer confusa, né? Mas não há como medir o amor de mãe. Todos esses atributos de entrega são memoráveis, quando o assunto é aquele seu prato preferido preparado pela mãe. A macarronada com molhinho especial, o pudim cheio de calda e por aí vai. Bom, e já que o assunto é receitas e memórias afetivas, nada melhor do que estarmos na cozinha de uma família que carrega muitas histórias e, claro, muito amor e carinho. Aqui comigo, Nair Gugel e Gustavo Gugel. Nair, eu já começo com você perguntando, quais as memórias que você traz da sua mãe, lá da sua infância no Mato Grosso do Sul, principalmente nesse lado, aqui na cozinha, das receitas afetivas? São muitas memórias, né? Então a gente recupera sempre e não esquece nunca, né? Essas coisas da infância, porque eu nasci lá na fazenda, no Pantanal mesmo, parto normal. E fui criada, assim, eu digo sempre, fruta no pé, leite no curral, tirada diretamente do peito da vaca. E ela gostava de fazer muito queijo, e a gente ajudava, a gente premia queijo. Ela gostava muito de fazer doces e a gente botava, o serviço das crianças era mexer o tacho. Era uma colher de pau enorme, porque doce de manga, doce de leite, doce de caju. Essas coisas espirram quando estão no tacho, assim, o fogo era no chão. E linguiça, carne de sol, quando matava pouco para fazer linguiça, né? Então a gente ia para lá ajudar a cortar o tocinho, né? E esse universo da gastronomia, da culinária regional, familiar, foi passada também para o Gustavo, né Gustavo? Herdei, herdei todo esse conhecimento, todos esses saberes, que veio da minha bisavó, passou pela minha avó, passou pela minha mãe. E a gente recebe todo esse afeto, todo esse carinho, né? De gerações na família, né? Em forma de alimento. Você falou que são vários pratos, que sua mãe faz, várias receitas. Mas, se a gente for apertar, qual é a receita favorita do Gustavo que a Nair prepara? É, a minha família é muito do doce, viu? Eu sou neto de uma doceira. Minha avó vendia doces de caju, compotas, né? E outros doces de goiaba, enfim, claro. Além do queijo, além de outras coisas que ela fazia também, fazia de tudo. Então, assim, a receita que eu mais gosto da minha mãe é uma torta, uma sobremesa. A gente chama de torta de sonho de valsa. Vocês lançaram um livro para homenagear a sua avó e a sua mãe, né? Como é que surgiu a ideia do livro? Então, em 2017, um ano antes do meu filho mais velho falecer, que foi o primeiro neto da minha mãe, A gente já vinha tendo uma ideia de fazer um livro em homenagem a ela, né? Para ficar registrado. Porque ela tem um caderno de receita, né? Tinha, porque o Gustavo Herdô foi lá e pediu para ela, ele tem esse caderno, que ela copiava as receitas à mão. Nós reunimos os netos, dez netos, na época que ela tinha, e cada um deles disse qual era o doce preferido da avó, escreveu um texto para ela, e aí nós reproduzimos a receita e depois reproduzimos mais receitas, outras divididas em doces, queijos, salgados. E estou observando aqui que no livro também tem a sua receita preferida da dona Tereza, né? Que é a linguiça de porco pantaneira. Essa é uma receita que não é só a minha mais preferida, né? A minha predileta, mas do meu pai também. Eu gostava principalmente porque eu sabia que ele gostava e fazer para ele era uma satisfação, porque todos tinham que estar envolvidos. Essa receita mesmo, ela tem mais de 100 anos na minha família. Bom, eu posso lançar um desafio para vocês? Eu estou curioso para provar esse pão italiano. Pão italiano que foi readaptado, né? Será que a gente consegue fazer? Mas vai ser vocês dois. Eu estou fora dessa parte. Sim, desafio eu não aceito, vamos fazer. Bom, então aceitamos o desafio e vamos fazer uma receita da minha avó, pão italiano. Pão italiano da avó Tereza, né? Isso. Já é uma receita que a gente faz há muito tempo, a minha mãe tem muita experiência com isso também, e eu vou ajudar aqui. Podemos começar, mãe? Podemos. Então vamos começar aqui primeiro fazendo aqui a reação do fermento, né? Vamos pegar dois sachês de fermento para um quilo de trigo, tá? Aqui a gente vai fazer uma receita dobrada, porque nós temos bastante convidados. Então vamos começar com o fermento e dois copos de leite morno. Não é isso, mãe? Morno. Lembrando que o fermento é um fermento para pão, fermento químico para pão. É, isso mesmo. E aí vamos usar duas colheres de sopa de açúcar. Então vamos botar aqui já nessa mistura aqui. Misturar um pouquinho e aí você vai ficar por dez minutinhos reagindo aqui para o fermento, reativar e ele depois agir na massa, né? Agora é a parte do recheio, nós vamos temperar o recheio. O recheio é a gosto também, é só mesmo para dar uma aqui, para inspirar, né? Quem estiver vendo, estiver acompanhando, quiser fazer essa receita em casa, a gente faz o tradicional, que é com presunto, queijo. Aí vamos usar o tomate, sem a semente, a cebolinha e a cebola. Mas é opcional. Então a gente vai começar a temperar. É importante, né? A Val também tinha essa coisa do tempero, né? Vamos usar aqui uma... Uma vasilha maior. O tomate sem semente, né? Para não dar água e não umedecer a massa, né? Isso daí pode desandar um pouquinho. Então é importante tirar a semente, só o tomate mesmo. Bom, agora vamos para a parte da massa, não é isso, mãe? Então, vamos pegar aqui quatro colheres de óleo, colher de sopa, uma, duas, três, quatro. Na verdade seriam duas, mas como a gente está dobrando a receita... Aqui nós temos dois quilos de trigo, né? Vendo que essa receita está dobrada. Misturou bem aqui, deixa... E vamos colocar o trigo agora. Aqui não tem segredo, é só ir botando. Olha que endurecer muito, ele tem que pôr a mão na massa. Aqui a gente vai mudar agora de vasilha, vamos botar nessa daqui para a gente poder ir com a mão na massa. Após a massa ser sovada, ela precisa descansar por até uma hora ou até dobrar de tamanho. E a receita continua, não é, Gustavo? Bom, agora depois de uma hora descansando, a nossa massa já cresceu, né? Está bem fofinha, o fermento já trabalhou. A gente vai abrir ela e preparar para rechear. Então, vamos dar mais uma trabalhadinha nela, olha como ela está macia, né? Ó. Então a gente vai tirar um pedacinho dela. Cortar aqui. Vai cortar minha toalha. Não vai não, hein? E abre, abre, vem. Fica até um centímetro de espessura. E depois a gente pincela com a gema, tá? Bom, agora a última etapa. A gente vai pegar as duas gemas, né? Vamos misturar aqui, para dar aquela pincelada e ela vai ficar com aquela cozinha característica, né? Do pão, daquele douradinho. Só a gema. Agora descansar mais meia hora, tá? Aqui, ó. Massas prontas. Agora é hora de levá-las ao forno em temperatura média, por até 30 minutos, ou até ficar com aquela corzinha que só de olhar já bate aquela fome, né? Bom, e olha só, agora sim eu voltei para a melhor parte da matéria, né? Que é a hora de provar essas delícias. O pão já está pronto, né, Gustavo? E é bom servir quentinho, né? Para pegar aquele puxa-puxa do queijo. Do queijo, exatamente. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao que interessa, né? Vamos lá. Obrigado, Gustavo. No início da matéria você falou que tinha uma receita que ela preparava que era muito gostosa. É uma delícia. Que é a torta. É a torta sonho de valsa. E cadê essa torta sonho de valsa? Ela preparou para a gente. Ela teve todo esse capricho, esse cuidado. Então a torta já pode vir para cá, né, dona Nair? Essa é a... Sonho de valsa, a falosa. Presente nos melhores momentos daquela família. Essa também é a predileta de todos aqui. Jéssica e todo mundo vai colocá-la aqui em primeiro lugar. É difícil falar isso, mas vai ser muito bom mesmo. Ah, com certeza. Então vamos sentar? Vamos provar o ponto. Vamos de ponto, tá vendo? Na sequência a gente experimenta a ponta, né? Com certeza. Vamos lá. Bom, e depois de provar tantas delícias, a gente tem que encerrar essa matéria. Dona Nair, muito obrigado por receber a gente aqui, por servir essas delícias. Gustavo, muito obrigado também por toda a atenção, pela disponibilidade também de ensinar receita junto com sua mãe, né? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer. E como estamos na semana do Dia das Mães, eu não posso encerrar essa matéria antes de pedir para o Gustavo fazer uma homenagem para a mãe dele, né? Então, em nome da minha mãe e de todas as mães, eu desejo um feliz Dia das Mães para esses seres que estão cheios de amor, como é a minha mãe, que está sempre pronta para nos agradar, nos confortar, nos receber, né? É um doce de mãe. Obrigado, mãe, por tudo. Eu te amo. É, eu te amo também. E qual é a mensagem que a senhora deixaria para todas as mães que estão acompanhando a matéria agora? Bem, eu queria desejar a todas as mães do mundo, né? É muita felicidade porque, de verdade, mãe é, assim, uma das coisas melhores que um ser humano pode experimentar na vida, né? Eu acho que nesse ponto as mulheres estão ganhando, né? Então, eu quero mandar um beijo para minha mãe, que está distante, lá em Cochim, no Mato Grosso do Sul, em nome dela, desejar o querido Dia das Mães a todas as mães. Gente, que lindo, viu? Muito obrigado por todo esse carinho. E olha só, também quero desejar o Feliz Dia das Mães para a minha mãe. Beijo, te amo, gente. A gente se vê na próxima, viu? Tchau, tchau. Que maravilha! E o melhor sabor é o amor. O nosso SIC Rural vai ficando por aqui. Um abraço para os nossos amores, que são as nossas mães. Deus abençoe você, mãe. Deus abençoe você, pai. Deus abençoe você, família. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço e tchau.